Atividade física, oferecimento Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. E Bruda em Náutica, a vida em seus melhores momentos. Agora sim, preparado? Vamos conhecer juntos como ficou a Academia Esparta aqui do Clube das Bandeiras. Vem comigo! Bom, agora eu vou conversar com os proprietários da Academia Esparta, os responsáveis por toda essa beleza aqui, que é um sonho que é também meu e acredito que deles. O Lucas, que veio de Arassatuba, Bruna de Parapuã. Bom, vou começar aqui com o Lucas. Como é que você está se sentindo hoje? Você chegou em Oswaldo Cruz, assim, você imaginou que isso tudo ia acontecer tão rápido? Não, não esperava, eu vim aqui com a ideia de trabalhar como aula, né, como personal e surgiu oportunidade, assim, rápido, com você. E graças a Deus é um sonho que eu estou realizando, desde quando eu entrei na faculdade. E aí, muito gratificante tudo isso que foi feito e sonho realizado. O clube é um lugar maravilhoso? Não, é excelente para família, criança, para nós agora que temos duas crianças, o acesso ao clube, o que ele oferece, é maravilhoso. Você não tem o que falar. E a Bruna foi minha aluna de dança, como muitas alunas que eu já encontrei aqui dentro. Bruna, você não sabe a satisfação que eu tenho em passar essa academia para você. De verdade, para vocês, tá? Como é que você está se sentindo? Não, eu estou muito, muito, muito feliz. Porque, assim, eu sempre gostei desse ramo. Apesar de fazer faculdade de Direito, eu sempre tive um quê na área da academia, né? E aí eu conheci o Lucas e aí surgiu a oportunidade, assim, Eu estou realizada com isso, eu estou dando a minha vida, tudo que eu tenho aqui dentro. Estou muito feliz. O que a academia vai oferecer para o pessoal, Lucas? Olha, nós vamos oferecer o crossfit, que ainda não tem na cidade, é novo na cidade. A parte da musculação normal, vamos ter aulas de sala, com step, jump, funcional, funcional kids. Vamos trazer alguns métodos de funcional um pouquinho mais intenso, um pouquinho mais, para quem não está acostumado com o treino intenso. Zumba, vamos ter a... provavelmente dança de ritmos também, entendeu? Vamos ter um leque de opções bem legal para a galera que curte atividade física e não só a musculação, entendeu? Eu soube que você vai dar aula de zumba? Então, agora a gente vai inverter os papéis. Eu fui sua professora de jazz, de dança e você vai dar aula de zumba para mim, fechou? Combinado, fechou, fechou. Você ainda vai me ajudar lá na frente, porque você pega facinho. Gente, boa sorte para vocês, do fundo do meu coração, tá? Sidney, conversei com a Bruna agora e falei, quem você gostaria que eu entrevistasse? Ela disse, meu pai, porque ele viveu isso aqui de manhã, de tarde, à noite. Como é que você está se sentindo? Primeiro, muito feliz. Primeiro, oferecer para o Zoldo Cruz uma qualidade de vida legal. É uma cidade emergente que está crescendo cada vez mais e essa academia veio no momento certo para a cidade e para a nossa família também. Sim, e a mexida que eles fizeram aqui ficou espetacular. E é o que eu disse, eles vieram para provar o que há anos eu estou dizendo aqui. O clube é o melhor lugar para você ter uma academia e vir com a sua família. Porque você treina, seu filho joga tênis, seu filho joga basquete. Não é tudo de bom, os pais ficam ali, tudo de bom. Isso foi você que descobriu há 15 anos atrás, né? A Maíta. Não disse não, acho que 19 ou 20. Lançou essa ideia. Ela sempre gostou de atividade física, trouxe a academia para cá, nos forões do clube. E hoje é o resultado de uma iniciativa dela. E a gente foi aprimorando conforme o crescimento da cidade e das ideias também. Eu acho que o jovem, ele gosta de algo novo sempre, né? Eu faço um convite às pessoas. E não é só musculação, força, peso. Nós temos os sêniors, nós temos o kids. Nós temos várias atividades aí para atender o pessoal. Agradeço. Agora estou aqui ao meu lado. A Fernanda, a Duda, que já trabalhou comigo aqui há muito tempo. O Edson, que é um aluno fiel da academia de anos e anos e anos. Há quanto tempo você está aqui, Edson? Há quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. Bastante administração já passou, muita coisa já passou, mas agora ficou show, né? Graças a Deus, entrou tudo certo, né? Está linda a academia, viu? E vou continuar e o povo que vem para a academia também. Não vai se arrepender. Duda, a gente agora conseguiu provar, você que já esteve comigo aqui há anos, que o clube realmente é um lugar excelente para treinar, para trazer a família. É ou não é? Sim, é um lugar excelente. É muito bom trabalhar aqui. É um ambiente gostoso, sabe? Porque tem tudo aqui. Tem o clube aqui, a academia aqui. Então, perfeito. Bruna e Lucas, mais uma vez parabéns. A academia ficou linda, show. Um sonho, de uma certa forma, vocês também realizaram o meu sonho, porque ela ficou exatamente como eu gostaria que ela ficasse. E aí